Nos 25 anos da TV Senado, deixo aqui os meus sinceros e necessários parabéns e destaco a importância que tem a comunicação pública na pluralidade de vozes necessária para a imprensa brasileira. Com as suas entrevistas, seus programas de debate, suas reportagens, seus documentários, a TV Senado ajuda o Brasil a compreender os temas em disputa, a diferença, a divergência nas opiniões e a construção dos consensos. Eu assisti a inauguração da TV Senado e eu tenho tremendo orgulho de lembrar disso, de lembrar os momentos históricos que eu vivi transmitidos pela TV Senado. Quantas sessões a gente viu pela TV Senado, quantas entrevistas a gente acompanhou pela TV Senado e o quanto é fundamental. Nós temos um dever de gratidão com a TV Senado, tanto como jornalista, tanto quanto público.